É o sertão, é o sertão, sertão em festa Arimatéria no comando, que beleza É o sertão, é o sertão, sertão em festa O pé conversa e muita moda sertaneja Alô amigos, muito bom dia Estamos chegando aqui na Rede TV, canal 15.1 Com mais um programa Sertão em Festa Pra Uberlândia e toda a região O programa hoje tá bonito, tá apaixonado Nós vamos trazer umas reprises pra vocês E vocês vão cair o queixo Só dupla boa de primeira qualidade E nós vamos começar com eles lá do Paraná Júnior e Júlio Ainda lembro de cada palavra Das coisas que me prometeu Disse que iria viver só pra gente E o seu amor seria só meu Hoje vejo vocês se afastando de mim Me tratando assim, de qualquer jeito Eu me dou um olhar dentro do meu olhar E isso não é amor, não aceito Se você já não tem mais amor pra me dar Não precisa mentir, não me engana Eu não vou aceitar me deitar com alguém Que pensa em outro enquanto me ama Se você já não tem mais amor pra me dar Não precisa mentir, não me engana Eu não vou aceitar me deitar com alguém Que pensa em outro enquanto me ama Eu não vou aceitar me deitar com alguém Que pensa em outro enquanto me ama É isso aí meus amigos É o programa Sertã em Festa Nós estamos aqui felizes e satisfeitos Estamos na Rede TV Todos os domingos a partir das 8 horas da manhã Programa Sertã em Festa Com 22 anos de programa Eu quero agradecer todas as pessoas Que aqui já passaram Todos os cantores, todas as duplas Desejar a vocês muito sucesso E torcer pra essa pandemia acabar de pressa Pra nós voltar às gravações presencial Vamos continuar o programa Sertã em Festa Vamos trazer agora pra cantar bonito Aqui no nosso sertão Ele, Elzinho, Arimatea O amigo Zé Rasteira é um grande boiadeiro Nascido lá no sertão No triângulo mineiro Tomador de burro bravo E muito bom violeiro Cantando suas canções Alegrando os corações Desse povo brasileiro Toca o berrante Com emoção Reúne o gado Pra seguir no estradão Com esse gainho de palha A goiá caiu de bão O chapéu de água O chapéu de água larga O cinto de fivelão Com ele não tem segredo Toma pinga com limão É amigo dos amigos Onde chega é recebido O boiadeiro do sertão Toca o berrante Com emoção Reúne o gado Pra seguir no estradão Certo dia numa festa O Zé Rasteira chegou Era uma montaria Um torneio amador Surgiu um touro Surgiu um touro nelor Que a pionada enjeitou Convidaram o Zé Rasteira Pra montar naquela fera E na hora ele aceitou Toca o berrante Com emoção Reúne o gado Pra seguir no estradão Ele entrou naquele brete Com muita dedicação Sentou no lombo do touro E fez uma oração Mandou abrir a porteira Foi aquela agitação O touro pulou cruzado Mas se entregou derrotado Na espora do peão Toca o berrante Com emoção Reúne o gado Pra seguir no estradão Eita coisa boa Arimatea cantando pra vocês Aqui no Sertão em Festa Mas agora vamos enriquecer A nossa festa Trazendo pra vocês Eles a capital de São Paulo Ivan Lobo e Vitor César Eu deixei Minas Gerais Contra o gosto dos meus pais E vim pra grande cidade Meu negócio era estudar Passei no vestibular E entrei pra faculdade Quem nasce no interior Aprende a dar mais valor E é muito mais esforçado Peguei firme nos estudos Só tirava dez em torno Logo eu estava formado Com meu curso superior Estagiei no exterior Numa multinacional Eu falo cinco idiomas Eu falo cinco idiomas Tenho um monte de diploma Sou um grande profissional Fiquei noivo e me casei Logo depois separei Por causa da minha agenda Eu moro na ponte aérea E aproveito as minhas férias Pra fazer o imposto de renda Sou um auto executivo Mas a vida que eu vivo Está me deixando louco É reunião pra todo lado Me cobrando resultados Que eles sempre acham pouco A empresa é milionária Tenho duas secretárias Uma loira e uma morena Excelente e ordenado Muito dinheiro aplicado E quatro pontes de safena Quero voltar lá pro mato Aposentar meus sapatos E andar de pés no chão Vou vestir roupas baratas E guardar minhas gravatas Comer arroz com feijão Quero ouvir os bentivis E pescar meus lambaris Na maior tranquilidade Passo a mão na minha grana Depois dou uma banana Pra essa vida da cidade É o sertão, é o sertão, sertão em pé É o sertão, é o sertão, sertão em festa Tocar conversa e muita moda sertaneja É o sertão, é o sertão, sertão em festa Arimatéia no comando, que beleza É isso aí, moçada Estamos de volta com o programa Sertão em festa Lembrando ao nosso telespectador Você que tem uma empresa Que quer fazer uma divulgação com a gente Ligue pra mim no telefone 999-717610 Nós vamos digitar você Vamos colocar você em evidência aqui no Sertão em festa E você vai participar do nosso programa Programa Sertão em festa Continua de moda Vamos trazer eles J Domingos e Maringá Oh, o Verdante é um grande abraço Esta é a última vez que lhe vejo Somente vim dizer adeus e partir Não vou nem sequer pedir um beijo Sei que seria inútil pedir Não precisa mais virar-me um gosto Nem tratar-me com despenso assim Sei que o seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida Perdi a ilusão da vida Seus carinhos para sempre eu perdi O meu sonho de amor morreu Quando no seu coração eu morri Perdi a ilusão da vida 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 Não precisa mais virar-me um rosto Nem tratar-me com despenso assim Nem tratar-me com despenso assim Perdi a ilusão da vida Por quê? Seus carinhos para sempre eu perdi O meu sonho de amor morreu Quando no seu coração eu morri É isso aí moçada, rede TV de televisão aqui em Uberlândia Canal 15.1 pra toda a região, canal aberto E o programa continua de moda Vamos trazer agora, cantando bonito aqui no nosso sertão Roberto Imeirinho Foi com lágrimas nos olhos que eu vi você partir Perdi as regras do meu coração, abracei o seu retrato E confesso que chorei Em cada amor, em cada olhar, eu vejo você Você é tudo em minha vida, é meu ponto de partida E sem você não sei ver A sua ausência fala de saudade E a saudade fala de você Abraço forte o travesseiro E choro mesmo sem querer Naquele dia em que você partir Ficou vazio o seu lugar Venha da vida, minha vida, amor Estou pedindo pra você voltar Foi com lágrimas nos olhos que eu vi você partir Foi com lágrimas nos olhos que eu vi você partir Perdi as regras Perdi as regras do meu coração Abracei o seu coração, abracei o seu retrato E confesso que chorei Em cada amor, em cada olhar Eu vejo você Você é tudo em minha vida É meu ponto de partida E sem você Partiu Ficou vazio o seu lugar Ficou vazio o seu lugar Venha da vida, minha vida, amor Estou pedindo pra você voltar A sua ausência A sua ausência fala de saudade E a saudade fala de você Abraço forte o travesseiro seu E choro E choro mesmo sem querer Naquele dia em que você partir Ficou vazio o seu lugar Venha da vida, minha vida, amor Eita coisa boa Programa Sertã em Festa Trazendo pra vocês muitas duplas Muitas reprises Pessoal que passou aqui no nosso programa Durante muitos anos de gravação Nós estamos reprisando pra vocês aqui agora Devido a pandemia Vamos trazer agora Cantando Bonita e Apaixonada Aqui no nosso sertão Até ano Sertã em Festa Dei um trago no cigarro Deixei subir a fumaça Dei um bico na cachaça Na mesa de um botequim Isso chegou a mais Que me chamou a atenção Com uma bíblia na mão E foi me dizendo assim Por que bebes, meu irmão? Você tem que se cuidar E isso aí não é comum Não pode continuar Vem comigo na igreja Vamos rezar um pouquinho Pode acreditar em mim Sua vida vai mudar Sou apenas mensageira E em nome do Senhor Quero cura a sua dor Vejo o brilho em seu olhar Deus não abandona o fim Vem cumprir sua missão Pode abrir seu coração Deixa ele te ajudar Por que bebes, meu irmão? Você tem que se cuidar Isso aí não é comum Não pode continuar Vem comigo na igreja Vamos rezar um pouquinho Pode acreditar em mim Sua vida vai mudar Eu amei aquela pinga Joguei um cigarro fora Levantei na mesma hora E fui com ela rezar Quando entrei naquela igreja Linda casa de oração Senti que o meu coração Não queria outro lugar Por que bebes, meu irmão? Você tem que se cuidar Isso aí não é comum Não pode continuar Vem comigo na igreja Vamos rezar um pouquinho Pode acreditar em mim Tua vida vai mudar Tua vida vai mudar Tua vida vai mudar E faz diversos